Bom, meus queridos, vamos ao prosseguimento, então, ao estudo da termologia ou física térmica. Nós já vimos uma abordagem conceitual da termometria, que é o estudo das temperaturas, uma introdução à termologia. Nós vamos trabalhar agora com vocês a chamada dilatometria. O que é que estuda a chamada dilatometria? Certo, né? Bom, dentro desse estudo nós vamos entender o objeto do estudo da dilatometria, o que é que ela estuda. Vamos estudar a dilatação térmica dos sólidos, faltou um R aqui, a dilatação térmica dos líquidos, a dilatação anômala da água, perfeito, meus amigos? Que é o que nós vamos trabalhar. Ah, e os gases? Os gases, nós estudamos a dilatação deles quando estudamos física dos gases, que nós vamos estudar posteriormente. Muito bem. O que é a tal da dilatometria? Muito bem. Vejam vocês, aqui eu tenho um sistema físico formado por moléculas por átomos. Quando eu forneço energia térmica para esse sistema físico, os átomos ou moléculas desse sistema aumentam o seu grau de agitação. E se for permitido com que, certo, devido ao aumento do grau de agitação ele venha a se expandir, ele sofre um processo de expansão. Então, essa expansão, devido ao aquecimento, é chamada de dilatação térmica. Um objeto menor vira um objeto um pouco maior, devido ao fato de ganhar energia térmica e aumentar o grau de agitação térmica das partículas desse objeto. Agora, se esse objeto aqui perde energia térmica, perde calor, diminui o grau de agitação das partículas. Se as partículas ficam menos agitadas, elas precisam de menos espaço para se agitar. Então, há uma contração térmica, uma diminuição de volume, perfeito? Ou uma diminuição de comprimento, ou uma diminuição de área. Então, a dilatação térmica constitui o aumento do tamanho de um sistema físico, devido ao ganho de energia térmica. A contração térmica é você diminuir o tamanho de um sistema físico, devido à perda de energia térmica. Um exemplo de dilatação térmica e um exemplo ilustrado de contração térmica. Isso é o que estuda a dilatometria. Quando você estuda a dilatometria, a dilatação, esse estudo tem várias aplicações. Veja, por exemplo, nós sabemos que nos trilhos de trem, entre os trilhos existe um certo espaçamento. Por que existe esse espaçamento entre os trilhos de trem? Por uma razão simples. Eu deixo um espaço, porque, especialmente durante o dia, no verão, esses trilhos recebem calor e eles tendem a se dilatar. Então, esse espaço, ele permite com que o trilho se dilate, e se contraia, sem que não há havendo espaço, esse trilho vai se dilatar. Eu vou ter uma força exercida para cá, uma força exercida para lá. Essas forças vão provocar tensões sobre esforços mecânicos, nesse caso aqui seria de compressão, sobre esses trilhos, provocando o que, pessoal? Fissuras nesse material ou entortando os trilhos. Perfeito? Então, esse espaçamento entre os trilhos, em função da necessidade, deixaram um espaço para que eles venham a se dilatar. Senão, podem ocorrer situações parecidas como essa aqui. Tudo bem, gente? As pontes, não é? Uma ponte, por exemplo, entre os rãos de concreto, ou entre as estruturas da ponte, sempre existe um espaçamento. Esse espaçamento, ele é coberto, certo? Por um material ou metálico, ou por um material, certo? A base de borracha resistente. E esse espaçamento que existe aqui, gente, está vendo aqui, perfeito? Ele é extremamente importante para compensar a dilatação e a contração térmica que uma ponte sofre, que um viaduto sofre. Isso acontece até bem onde, pessoal? Nas calçadas. Isso nós chamamos de juntas de dilatação. Isso aqui é uma junta de dilatação, que é um espaçamento coberto por, nesse caso aqui, por um material emborrachado, aqui por estruturas de metal, justamente para evitar situações como essa aqui. Certo, meus amigos? Muito bem. A dilatação em calçadas, de distância em distância, é deixado aqui uma régua de madeira ou um espaçamento, certo? Um perfil de dilatação, que nós chamamos de junta de dilatação, justamente para evitar situações como essa. Tranquilo, pessoal? Porque se você não deixar esse espaçamento, você vai ter forças oponentes contrárias, vão exercer esforços mecânicos que vão provocar fissuras ou rachaduras. As linhas, por exemplo, elétricas, de condução de energia elétrica. Quando elas são instaladas, essas linhas de transmissão elétrica, elas têm que ser pensadas em quanto esses cabos irão dilatá-los se contrair. Se, por exemplo, você instalar uma linha dessa de condução elétrica, vamos supor, de forma muito esticada no verão, quando chega o inverno, esses cabos se contraem, e, ao se contrair, isso pode provocar um entortamento, certo, dos postos ou das torres, ou a ruptura desses cabos de condução de energia elétrica. Tranquilo, meus amigos? O estudo da dilatação também é importante, por exemplo, na indústria aeronáutica. Esse é aquele famoso avião Blackbird SR-71, um avião que chega a atingir até três vezes, mais do que três vezes a velocidade do som. Se você observar ele de perto, ele tem várias juntas de dilatação, porque, devido à alta velocidade que ele desenvolve, 3.600 km por hora, determinados pontos da fuselagem dele chegam a temperaturas de 200 a 300 graus Celsius. Então, o avião se dilataria, se houvesse essa junta de dilatação, o avião iria se destruir, ele iria se estilhaçar por não ter espaço para dilatar a fuselagem dele. Então, se você olhar de perto, existem aqui, certo, nesse avião, essas chamadas juntas ou nervuras de dilatação. Tudo bem? Esse é o famoso anel de gravezante. Ele mostra o seguinte, que, por exemplo, essa esfera consegue passar por esse anel. Agora, se eu aquecer essa esfera, ela vai se dilatar e ela não vai conseguir passar por esse anel aqui. Tranquilo, meus amigos? Esse é um equipamento que é muito legal se nós tivéssemos, chamado dilatômetro linear. Com esse equipamento, eu consigo, perfeito, mostrar o quanto uma barra se dilata. Eu tenho uma barra que está a uma temperatura inicial T0, tenho um comprimento L0, eu forneço calor. Então, essa barra, devido ao seu formato, pelo comprimento ser maior do que a altura e largura, ela dilata muito no comprimento. E, proporcionalmente, na altura e na largura, isso não precisa ser considerado. Então, se diz que essa dilatação é linear, é um aumento de comprimento. Na temperatura inicial T0, essa barra tem um comprimento inicial L0. Ao ser aquecida a uma temperatura T, sofrer uma variação de temperatura ΔT, ela passa a ter um novo comprimento. E eu posso fazer esse estudo usando o famoso dilatômetro, que é esse dispositivo aqui. Ok, meus amigos? Então, nós vamos começar a estudar a chamada dilatação térmica dos sólidos. Quando nós estudamos a dilatação térmica dos sólidos, nós estudamos três tipos de dilatação. A dilatação linear ou unidimensional, a dilatação superficial ou bidimensional, e a dilatação volumétrica ou tridimensional. Aqui eu tenho uma barra que tem um comprimento L0, comprimento inicial que a barra tem antes de dilatar. Eu forneço calor e devido ao fato dessa barra ter um comprimento muito maior do que a altura e a largura, eu digo que essa dilatação, ela se manifesta com maior intensidade em uma dimensão. Por isso que é uma dilatação unidimensional ou linear. É quando eu aumento o comprimento de uma barra de um comprimento L0 para um comprimento L. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma superfície como essa aqui, que é uma superfície plana, em que eu tenho aqui um comprimento, uma altura, e o comprimento e a altura são muito maiores do que a espessura. Então eu digo que o aumento no comprimento e na altura é muito mais significativo do que o aumento na espessura. Eu considero que essa dilatação é uma dilatação que ocorre preponderantemente em duas dimensões, na dimensão X e na dimensão Y. Então essa dilatação é um aumento de área, é um aumento de superfície. É uma barra pequena, uma chapa pequena, sendo aquecida, se transformando em uma chapa grande. O aumento na superfície eu chamo de dilatação superficial, em que eu vou de uma superfície inicial S0 para uma superfície final S, de uma área inicial S0 para uma área S. É uma dilatação de duas dimensões, comprimento e largura, bidimensional. E agora, quando eu tenho um corpo, por exemplo, sólido, um corpo, um estado sólido, e você fornece calor e ele aumenta a altura, a largura e o comprimento de forma proporcional, é uma dilatação que ocorre em três dimensões, em X, Y e Z. É uma dilatação tridimensional ou volumétrica. Muito bem. Vamos começar a estudar a chamada dilatação, chamada linear. Aqui eu tenho uma barra, eu forneço o calor, essa barra vai aumentar preponderantemente o seu comprimento. Isso eu chamo de dilatação linear ou unidimensional. Tudo bem? Então acompanhem, por favor. Eu tenho uma barra aqui em verde de comprimento inicial L0. Comprimento L0, comprimento antes da barra dilatar. Isso é uma temperatura inicial T0. Eu forneço calor, os átomos da barra ficam mais agitados, a barra aumenta o comprimento, vai do comprimento L0 para o comprimento L. L0, comprimento inicial. L, comprimento final. Isso acontece porque ela foi da temperatura inicial T0 para a temperatura T. Ela sofreu uma variação de temperatura. O que é essa variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. A barra tinha esse tamanho e passou a ter esse comprimento. Esse comprimento pequeno para esse comprimento grande. Daqui, de L0 para L, ela variou isto. Isso aqui é o ΔL, a variação de comprimento. É o comprimento final menos o comprimento inicial. Então o que é ΔT? A variação de temperatura que a barra sofreu. A temperatura final menos a temperatura inicial. O que é ΔL? É a variação de comprimento da barra. É o comprimento que a barra tem no seu final, depois que ela dilatou, L, menos o comprimento inicial que a barra tinha. O comprimento antes dela dilatar, L0. Essa dilatação acontece apenas em comprimento. É uma dilatação unidimensional. Muito bem. Ora, raciocina comigo. Quanto maior for a variação de temperatura, maior é o aquecimento que a barra sofreu. Maior é a dilatação que ela sofre. O ΔL. Então o ΔL é diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto maior for o comprimento inicial da barra, maior será a dilatação que ela sofre. Imagine duas barras de um mesmo material sofrendo o mesmo aquecimento. Uma pequena e outra grande. Se elas aumentarem 10%, a que era pequena, aumentou 10%, vai ter um ΔLx. A outra que vai aumentar também 10%, como ela era grande, o ΔL e a variação de comprimento vai ser muito maior. Então a variação de comprimento também depende do comprimento inicial. Conclusão. ΔL e a variação de comprimento é proporcional ao comprimento inicial L0 e a variação de temperatura. Como é que eu transformo uma proporcionalidade numa igualdade? A matemática nos diz para transformar uma proporcionalidade representada por essa letra grega alfa em igualdade, eu pego um dos lados da equação e multiplico por uma constante. Aí os físicos viram o seguinte. Dilatação linear, a variação de comprimento, depende do comprimento inicial e depende da variação de temperatura. Mas também depende do tipo de material que forma a barra. Deste modo, meus amigos, eu sei que a variação de comprimento ΔL dependerá do comprimento inicial que a barra tem, L0, quanto mais comprida ela for, mais ela dilata. Depende do ΔT, ou seja, da variação de temperatura, quanto maior o aquecimento, mais ela dilata. E depende do tipo de material que o forma. Com isso, os físicos definiram algo que foi chamado de coescento de dilatação linear no material que forma a barra, representado pela letra grega alfa. Está aqui, esse alfa. Esse alfa aqui representa o quê, meus amigos? Uma constante física determinada experimentalmente que expressa a facilidade com que um determinado material se dilata, ele aumenta o seu comprimento. Tranquilo? Isso é determinado experimentalmente. Nós diríamos, então, que a variação de comprimento de uma barra é igual ao comprimento inicial dessa barra vezes o coescento de dilatação linear do material que forma a barra vezes a variação de temperatura. ΔL, eu posso trabalhar em milímetro, em centímetro, o L0 também, em metro, em quilômetro. O ΔT é a variação de temperatura. Posso trabalhar em Celsius, Fahrenheit, Kelvin. E esse alfa, ele corresponde a 1 sobre a unidade de medida de temperatura. É 1 sobre grau Celsius, 1 sobre Kelvin, ou 1 sobre o grau Fahrenheit. Ou seja, é grau Celsius na menos 1. A unidade de medida do alfa. Espera aí, professor. Então, a variação de comprimento que uma barra sofre, vamos supor, eu tenho aqui um material, ele recebe calor, ele aumenta o seu comprimento. Essa dilatação da barra, esse aumento de comprimento, depende do comprimento inicial da barra, quanto mais comprida ela for, mais ela dilata. Depende da variação de temperatura que a barra sofre, quanto maior o aquecimento que ela recebe, e quanto maior a variação de temperatura, mais ela vai dilatar, e vai depender do tipo de material que forma essa barra. Se eu pegar duas barras, de mesmo comprimento inicial, que sofram a mesma variação de temperatura, mas se uma for de cobre e outra for de ferro, elas vão ter dilatações diferentes, porque elas têm valores de alfa diferentes, porque elas têm coisciência de dilatação linear diferentes, porque são feitas de materiais diferentes. Alguns materiais têm maior facilidade para se dilatar, e outros têm menor facilidade para se dilatar. Então, a equação que eu uso para estudar a dilatação térmica linear dos sólidos é delta L é igual a L0, alfa delta T. Essa equação pode ser trabalhada, certo, pessoal? Primeiro, vamos dar alguns exemplos para vocês aqui, queridos, de valores de alfa. Em laboratórios, determinamos que o coisciente de dilatação linear do chumbo é 2,7 vezes 10⁻⁵ graus Celsius na menos 1. O coisciente de dilatação linear da prata é 1,9 vezes 10⁻⁵ graus Celsius na menos 1. Certo, pessoal? Ok? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, então, que o chumbo tem o maior coisciente de dilatação linear do que a prata. Então, se eu tiver duas barras, uma de chumbo e uma de prata, de mesmo comprimento inicial, que sofram o mesmo aquecimento, a barra de chumbo vai dilatar um pouco mais que a barra de prata. Porque tem o maior valor de coisciente de dilatação linear. De onde foram tirados esses valores? Foram tirados do quê? De experimentos de laboratório. O que é esse alfa? Coisciente de dilatação linear do material, medida em grau Celsius na menos 1. Como isso é determinado? Experimentalmente em laboratório. Já vou mostrar para vocês como é que se faz isso, certo? Do ponto de vista físico e de equações. Tudo bem? Muito bem. Importante. A variação de comprimento é o comprimento inicial, vezes alfa, vezes delta T. O que é o delta L? Delta L é o comprimento final menos inicial. Então, onde tem delta L, eu vou escrever L menos L0. L0 negativo. Se passar para cá, ele fica positivo. Então, essa equação fica assim. Comprimento final L é igual ao comprimento inicial L0, mais L0 vezes alfa, delta T. Como eu tenho L0 aqui e tenho L0 aqui, eu posso colocar em evidência matemática. E essa equação ficaria assim. L, comprimento final, é igual ao comprimento inicial, que multiplica 1 mais alfa, delta T. Este é um modo de calcular diretamente o comprimento final. Essa equação vai ser muito importante no entendimento da próxima dilatação, da superficial e da volumétrica. Guarde. O comprimento final é igual ao comprimento inicial, que multiplica entre parênteses 1 mais alfa, delta T. Muito bem. Aquela equação que nós vimos primeiro, ela pode ser trabalhada para você representá-la graficamente. Olha o exemplo. Delta L é igual a L0, alfa, delta T. No lugar de delta L, eu vou escrever no lugar de delta L, L menos L0. Então, aqui onde tem delta L, eu vou escrever L menos L0. L0 é negativo no primeiro membro. Se passar para o segundo membro, fica positivo. Essa equação aqui se transforma nessa. L é igual a L0 mais L0, alfa, delta T. Aí eu lembro, certo, né? O que é o tal do delta T? Delta T é a temperatura final menos a inicial. Aqui está um L, mas não é L, é T. A gente arruma, 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 e sempre tem um erro impressionante isso aqui. Certo, pessoal? Incrível isso. A gente arruma tanto esses slides e sempre tem um errinho. Certo, né? Perfeito? Então, delta T é T menos T0. Eu vou considerar que a temperatura inicial é 0. Então, se eu colocar 0 aqui, o delta T vai ficar o próprio T. Com isso, meus amigos, nessa equação aqui de cima, onde tem delta T, eu posso escrever simplesmente T. Porque eu considerei que delta T é T menos T0 e o T0 é 0. E essa equação se transforma nessa. Essa equação aqui, se eu observar, não tem nenhum termo elevado ao quadrado. Então, a equação de primeiro grau, ela está aqui. A equação de primeiro grau, quando eu represento, ela produz uma reta. Eu posso comparar com a equação de uma reta, que você aprendeu em matemática. Onde o L é a variável que depende do valor de T, assim como o Y depende de X. Essa é a equação da reta. Lembra o que esse V é o coeficiente linear da reta. Mostra onde a reta começa. Lembra o que é? Esse A é o coeficiente angular da reta. Mostra se uma reta é mais ou menos inclinada. Como o Y corresponde a L, num gráfico, aqui iriam os valores de Y. Só que no lugar de Y eu coloco o comprimento. Aqui iriam os valores de X. Só que no lugar de X eu coloco a temperatura. Aí eu dou valores para a temperatura e traço, e calculo os comprimentos, ou meço os comprimentos, e traço o gráfico. O ponto em que a reta corta o eixo dos comprimentos, corresponde ao L0. Comprimento inicial. Isso aqui é o comprimento inicial da barra. É o comprimento que a barra tem na temperatura zero. Isso corresponde ao B, o coeficiente linear de uma reta. A reta pode ser mais ou menos inclinada. Na temperatura T1, ela tem um comprimento L1. Na temperatura T2, ela tem um comprimento L2. De T1 até T2, ela vai ter uma variação de temperatura, que é T2 menos T1. Daqui até aqui, seria uma variação de comprimento, que seria L2 menos L1. Você consegue ver um triângulo? Sim, professor. Essa reta forma uma inclinação com a horizontal. Essa reta forma uma inclinação com a horizontal. Essa inclinação, como a gente já estudou muito, lá no ano passado, é dada por um ângulo, que a gente chama de teta. Lembra? Uma teta, duas tetas? Teta. A tangente desse ângulo, nesse triângulo, é igual ao coeficiente angular da reta. E o coeficiente angular da reta corresponde a L0 vezes alfa. Está aqui. O coeficiente angular da reta corresponde a L0 vezes alfa. Então, como eu sei que o coeficiente angular de uma reta é a tangente desse ângulo, e a tangente de um ângulo é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, quem é o cateto oposto aqui? É o ΔL. Quem é o cateto adjacente? É o ΔT. Eu posso dizer que a tangente desse ângulo teta, que mostra a inclinação dessa reta, que corresponde ao A, ao coeficiente angular de uma reta, seria ΔL sobre ΔT. E o mesmo A corresponde a L0 vezes alfa. A é igual a L0 vezes alfa. Se A é ΔL sobre ΔT, e A é L0 vezes alfa, eu chego à conclusão que o L0 vezes alfa é ΔL sobre ΔT. Esse L0 está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então, alfa é igual a ΔL sobre L0, ΔT. Em laboratório, o que é que eles fazem? Eles pegam uma barra, medem o comprimento inicial dela, aqui. Vão fornecer o calor e ela vai dilatando, e eles vão medindo o comprimento que ela tem a cada temperatura. Com isso, eles têm, na temperatura tem um comprimento L1, na temperatura T2, eles têm um comprimento L2. Traçaram a reta? Eles calculam o coeficiente angular da reta. Sabendo o coeficiente angular da reta, que é ΔL sobre ΔT, certo, gente? Eles, igualam isso, esse coeficiente angular, a L0 e alfa. Eles tinham o comprimento inicial, calculam o alfa, coeficiente de dilatação linear. Perfeito, gente? Muito bem. Bom, o que eu mostrei para vocês é a dilatação linear. Existe a chamada dilatação superficial. É quando eu tenho uma chapa pequena, que ela tem um comprimento X0 e uma largura Y0. Eu forneço o calor, essa chapa, ela se dilata, vai do comprimento X0 para o comprimento X, e da altura, ou da largura Y0 para a largura Y. Quando isso acontece, ela passou de uma temperatura inicial para uma temperatura final. Ela sofreu uma variação de temperatura. Ela foi de uma área inicial S0 para uma área final S, surface, superfície. Veja, ela sofreu uma variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Ela sofreu uma variação de área, que é a área final menos a área inicial. Então, meus amigos, é importante aqui frisar o seguinte, que nessa situação eu tenho uma dilatação superficial, que está aumentando a superfície, está aumentando a área. E nessa dilatação está aumentando o comprimento também, de X0 para X, de Y0 para Y. Tranquilo, meus amigos? Consequentemente, essa dilatação acontece em duas dimensões. É uma dilatação bidimensional. A dilatação superficial é bidimensional, porque são duas dimensões que variam. X0 para X, Y0 para Y. Tranquilo? Vamos deduzir uma equação que permita descrevê-la, tá? Para isso, lembra que eu mostrei para vocês que a equação na dilatação linear para calcular o comprimento final era essa aqui, ó. L é igual a L0, que multiplica 1 mais αΔT. Vou aplicar essa equação, queridos, para X e para Y. Tudo bem? Então, veja. Essa equação aplicada para X, no lugar de L ficaria X, no lugar de L0 ficaria X0. Aplicada para Y, no lugar de L ficaria Y, no lugar de L0 ficaria Y0. Porque aqui estão variando X e Y. Estão variando X de X0 para X, Y de Y0 para Y. Essa é uma dilatação de duas dimensões, bidimensional. Quando se dilatam duas dimensões, está se dilatando a área. Como é que eu calculo a área? A área é base vezes altura, se for um retângulo. Então, nesse caso, a área seria X vezes Y. Quem é o X? É X0, 1 mais αΔT. Então, no lugar desse X, escrevo X0, 1 mais αΔT. Quem é o Y? Y é Y0, 1 mais αΔT. Não se esqueça que na dilatação superficial, variam as dimensões X e Y. Aí, meus amigos, X vezes Y vai me dar a superfície final. X0 vezes Y0 vai me dar a superfície inicial. Tudo bem? Por que eu multipliquei X vezes Y? Porque está variando a área. E a área é base vezes altura, se for um retângulo. Tudo bem, queridos? Então, eu teria... No lugar de X, eu escrevo essa equação. No lugar de Y, eu escrevo essa equação aqui. Perfeito, meus amigos? Agora, eu só vou reordenar. X vezes Y, X0 vezes Y0, 1 mais αΔT, vezes 1 mais αΔT, é 1 mais αΔT ao quadrado. Isso aqui é o quadrado da soma. Como é que eu calculo o quadrado da soma? É o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado, X vezes Y, é igual a X0 vezes Y0, entre parênteses, 1 ao quadrado, mais duas vezes, 1 vezes αΔT, mais o quadrado do segundo termo, α², ΔT ao quadrado. O que é X vezes Y? X vezes Y é a superfície, a área final. O que é X0 vezes Y0? É a superfície inicial. Seria o S0. 2 vezes 1 é 2, e 2 vezes α é um número vezes uma constante. Ora, o NUR vezes uma constante vai te dar uma outra constante. Então, eles pegaram esse 2α e substituíram por uma outra constante chamada de β. α é o coeficiente de dilatação linear. β é o coeficiente de dilatação superficial. α indica a tendência que o material tem para aumentar o seu comprimento. β é 2 vezes α, é a tendência do material em variar a sua área, em variar X e Y, duas dimensões. E, pessoal, α² vezes ΔT² vai dar um número tão pequeno, tão pequeno, porque α geralmente é 0,00005. 0,00 alguma coisa. Elevado ao quadrado vai dar um número tão pequeno que eu considero que α² ΔT² é 0. Então, esse termo desaparece. Então, no lugar de X vezes Y, eu vou escrever S, superfície final. No lugar de X0 vezes Y0, eu vou escrever S0, superfície inicial. Tudo bem, gente? E, meus queridos, essa equação ficaria, então, 1, 2 vezes α, eu vou escrever no lugar β, ΔT, e aqui eu teria 0. Bom, eu chego nessa equação aqui. A superfície final é igual à superfície inicial, que multiplica 1 mais βΔT. Veja essa equação para a dilatação superficial e veja isso aqui para a dilatação linear. Elas são iguais. O que muda é que aqui é L e aqui é S, comprimento e área. Aqui é L0 e S0, comprimento inicial, área inicial. Aqui é α e aqui é β, coincidente de dilatação linear e coincidente de dilatação volumétrica. Dessa equação, se eu trabalhar um pouquinho ela, olha o que acontece. S0 multiplica 1, fica S0. S0 multiplica βΔT, fica S0 βΔT. S0 positivo, se passar para cá, fica negativo, certo? Então, essa equação se transforma nessa. S menos S0. S menos S0 é a variação de superfície, é a variação de área. Então, essa equação ficaria assim, no lugar de S menos S0, eu escrevo ΔS. Então, ΔS seria igual a S0, βΔT. Lembrando que β é 2 vezes α. Essa equação é a equação que descreve a dilatação superficial, o aumento de área. Tranquilo? Sendo β o coincidente de dilatação superficial, que corresponde a 2 vezes α. Essa é a chamada de dilatação de aumento de área, aumento de superfície, uma dilatação bidimensional. Vamos lá, amigos. Agora nós vamos para a chamada de dilatação volumétrica. Aqui eu tenho um material, certo tipo esse aqui, que é um material que tem um comprimento X0, uma largura Y0 e uma altura Z0. Eu forneço calor, porque ele está na temperatura T0, ele sofre uma variação de temperatura, passa para uma temperatura T e ele vai sofrer uma dilatação. De X0 vai passar para X, de Y0 vai passar para Y, de Z0 vai passar para Z. Veja que esse material, ele aumentou o seu volume. ele sofreu a variação em 3 dimensões, então ele sofreu uma dilatação tridimensional. Então toda dilatação volumétrica é uma dilatação tridimensional. É um tipo de dilatação em que a dilatação ocorre de forma predominante nas 3 dimensões X, Y e Z. Ele vai de um volume inicial V0, que é X0 vezes Y0 vezes Z0, para um volume final, que é X vezes Y vezes Z, porque o volume é largura vezes altura vezes comprimento, se for um paralelepípedo, tudo bem? Então, esse cubinho que virou um cubão sofreu uma variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial. Sofreu uma variação de volume, que é o volume final menos a inicial. Muito bem. Lembra dessa equação aqui, lá da dilatação linear, comprimento, é o comprimento inicial, mais 1, mais, que multiplica alfa vezes delta T, eu vou aplicar essa equação para as 3 dimensões que estão variando, X, Y e Z. Aplicando essa equação para X, no lugar de L e L0, eu escrevo X e X0. Aplicando para a dimensão Y, no lugar de L e L0, eu escrevo Y e Y0. Aplicando para a dimensão Z, no lugar de L e L0, eu escrevo Z e Z0. Aqui eu tenho, então, a dilatação em X, em Y e em Z. Essa dilatação, ela é volumétrica, então estão variando as 3 dimensões, ou seja, X, Y e Z. Como é que eu calculo o volume de um paralelipípedo? Largura vezes altura vezes comprimento, então eu faço X vezes Y vezes Z. Quem é o X? É isso aqui. Então, no lugar do X, eu escrevo X0, 1 mais alfa delta T. Quem é o Y? É isso aqui. Então, no lugar de Y, eu escrevo Y0, 1 mais alfa delta T. Quem é o Z? Z é isso aqui. Então, no lugar de Z, eu escrevo Z0, que multiplica 1 mais alfa delta T. X0 vezes Y0, vezes Z0, é X0 vezes Y0, 0 vezes Z0. 1 mais alfa delta T, vezes 1 mais alfa delta T, vezes 1 mais alfa delta T, é 1 mais alfa delta T, é um cubo. Certo? Isso aqui é o chamado cubo da soma. São dois termos elevados ao cubo. Lembra como é que a gente resolvia esse produto notável? Não, não lembro. Era assim, era o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. Primeiro termo, segundo. Então, vamos aplicar. X vezes Y1 vezes Z, X vezes Y1 vezes Z. Igual, igual. X0 vezes Y0 vezes Z0, X0 vezes Y0 vezes Z0. Cubo do primeiro, 1 ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, mais o segundo, alfa delta T, mais 3 vezes o primeiro termo, 1, mais o quadrado do segundo termo, alfa ao quadrado, delta T ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Alfa delta T ao cubo, é alfa ao cubo, delta T ao cubo. Aí, o que é que eu tenho? X, Y, Z, X0, Y0, Z0. 1 ao cubo é 1. 3 vezes 1 ao quadrado é 3 vezes alfa delta T. Isso aqui ficaria 3 alfa ao quadrado, delta T ao quadrado, alfa ao cubo, delta T ao cubo. O alfa é um número sempre do seguinte tipo, 1,6 vezes 10⁻⁵, ou seja, é 0,0000016. Isso, se você elevar o quadrado ao cubo, vai dar um número tão pequeno que você despreza. Então, esse alfa ao quadrado aqui, 3 alfa ao quadrado, delta T ao quadrado, e alfa ao cubo, delta T ao cubo, vão sair da equação porque eu vou considerar praticamente igual a 0. Certo, gente? E essa equação ficará assim. O que é que eu fiz aqui agora? Opa! Aqui a equação, ela vai ficar assim. X vezes Y vezes Z é o volume final. V. X0 vezes Y0 vezes Z0 é o volume inicial, que é o V0. 1, 3 vezes alfa, certo? Lembra que o beta era 2 vezes alfa? Eles consideraram que o 3 vezes alfa era um novo coeficiente que eles chamaram de gama. Isso aqui é a letra grega, gama. Alfa é o coeficiente de natação linear. Beta é o coeficiente de natação superficial, é 2 vezes alfa. E esse gama é 3 vezes alfa. Então, no lugar de 3 alfa, eles escreveram gama vezes delta T. 3, esse alfa ao quadrado, delta T ao quadrado, eu falei que varia 0. O alfa ao cubo, delta T ao cubo é um número tão pequeno que vale 0. E eu chego nessa equação. Isso aqui, 3 vezes 0 dá 0, mais 0 dá 0. E essa equação ficaria assim, V é igual a V0, 1, gama, delta T. Essa é a equação que permite calcular o volume final se eu souber o volume inicial. V0 multiplica 1 dá V0. V0 multiplica gama, delta T, dá V0, gama, delta T. V0 positivo, passar para cá, fica negativo. V menos V0 é a variação de volume. E eu chego nessa equação. A variação de volume de um sólido é igual ao seu volume inicial vezes o gama, que é o coeficiente de natação volumétrico, que é 3 vezes alfa, vezes delta T. E o que eu fiz agora foi demonstrar a obtenção das equações para as dilatações linear, superficial e volumétrica. Perfeito, gente? Bom, queridos, nós vamos, claro, fazer uma bateria de exercícios, vamos fazer uma revisão com vocês, certo? Nós vamos dar prosseguimento agora, certo? Só que isso aqui nós vamos deixar para um segundo momento aqui da nossa aula, tá? Por hoje a gente vai parar na dilatação térmica dos sólidos, depois a gente aborda a dilatação térmica dos líquidos. Valeu, queridos!